Já? Salve, salve rapaziada do canal do VGD Não, não é por si que você está filmando Estou Então rapaziada A gente vai gravar um vídeo A Papipeira vai estar aqui na nossa comunidade Na nossa comunidade E Nós vai gravar tudo lá Então fica com o vídeo que vocês vão ver tudo Rapaziada E aí menor, salve Salve? Deixa o like Aí Léo Agora sim, a linha carbetona Agora eu quero pode vir Será que agora a gente faz a festa, mano? Oxe, só ontem foi 10 com peixinho Só me cortaram que eles traçanaram o meu peixinho Uma arregação ali, mano Os cariocas aí, ó Falou com o cão, mano Cordei aqui pra vocês Vocês cortaram Ah, mano, você entrou na linha errada Agora a gente vai soltar com o carioca hoje, né? Não pega, pai Coloca a mão aqui Está tremendo É a força da carretina, mano Agora vê E aí é só Como não gruco, mas daqui a pouco está no alto Daqui a pouco está pro alto E aí, Vintedôo! E aí, 22! E depois que o mano enrolar, você vai. E aí, voio enrolar, você vai. Ele tem que culinar tudo de cura aqui. Aí, eu acho que vocês estão aqui, cara. Vou te falar. Boi, boi, boi! Boi da cara, peita quem não... Deixa o like, vai se ficar na cabeça. Olha, eu sou o Fabinho, o bagulho é nós que tá. Nós é, e o cara parou de filmar. E eu vou sair aqui, porque eu sou churrasqueiro. Eu que engatei, as mina quebraritei. Aqui tem que ser assim, ó. E aí, setibóia! Para assim, ó. Não, não sei não. Pode você fazer. Você é louco? A lata tem que ser assim, senão você arregaça o dedo aí. Peraí, Menor, raia de puxa aí, ó. Tem mais. Isso aqui é miliano, ó. Fechado. Isso aqui é o que eu tô pensando, é seda mesmo? Isso aqui, de vez que coloca a rabiola, isso aqui já vem a própria rabiola dela. Isso aqui é seda? Isso, fora a seda. Os caras tacam normal. Normal? Aí! Você acha que coloca a rabiola dela? Caralho! Aí, rapaziada, ó. Quem vinha aqui, ó, solta pipa, ó. Se atrasa uns alimentos aí, ó. Aqui, ó. Olha o tanque. Senta aí, ó. Olha as pipas lá. Olha as pipas, galera. Aqui, ó. Tem pão. Ó. Olha lá o bichinho, né? Também, tá. É. Aqui, ó. Esse negocinho. Aí, ó. É. Valeu, pai. Já desenviou aí a cafeína e a coqueteleira. Valeu. A cafeína dá pra banha. É. A cafeína dá pra banha. É. A cafeína dá pra banha, né, não, menino? Pode tomar pra banha, beleza? É, galera. É, menina. Da hora? É. A hora, caralho. É. Agora... Vamos colocar o bichão. Aproveita agora. Vamos aí. Ó. Filma, ó. Olha lá no canal do moleque, lá, ó. Tá. Viu os pipão lá? É, menina. É nóis. É, tá melhor a cachorra. Você colocou aqui, ó. Vai tirar a foto pra lá assim, ó, os carioca. Ó. Ó os caras, galera. De tibolho. Pode colar aí, ó. Cola com os caras de tibolho demais. Ó. Aqui, ó. Vai dentro. Do narga. Do narga. Vai tomar. Vai tomar. Vai tomar. Isso aqui é a baixa, os carioca. É. É, vão dar aqui, vão dar aqui na foto. Esse cara aqui é muito gente boa, mano. Tá muito gente boa. Olha aí, ó. Ó aí, ó. Ó aí. Ó aí. É, tem ninguém pra não pagar o bichão. É? Eu vim pra não pagar o bichão. É. É. É o bichão pra não pagar o bichão. É o bichão. É o bichão pra não pagar o bichão. É, ó. É o bichão pra não pagar o bichão. Ó que deu. Tem reforma, tem reforma, reforma, reforma é a casa dos cariocas, porque ela tá vertida, não tem mais nada, é isso, é só chegar aqui, galera, ó, galera, pode ver o que você vai ter da hora, mano, cola, cola, qual é o endereço aqui? É, voto no Hebraga 148, o dia de verão, né? Galera, vai tá aqui no primeiro link da descrição. Verô, verô, vou escolher um pra vocês, mano. Entendeu, mano? Vou escolher um pra vocês, é. Galera, daqui a pouco eu volto com vocês. Sei lá, mano, e aí, como é que vai escolher um pra ele aqui, ó? Que não, Madelão, os carioca, só encostar, parça. Tem de tudo. Tem pipa, tem tudo. Tem que deixar com alimento também aí no canal do Mundo Tuvete aí, ó. Dá uma fortalecida aí, ó. Toguro tá na situação aí também. Entra no canal do Toguro aí, dá uma atenção aí pra nós aí. É, no bambu, não, é no bambu, nessa hipnose no bambu. Da hora. É, nessa hipnose no bambu, parça. E aí, galera. É, no dois. Tá cabendo. Galera, se calma aí, esse Victor. Pra cabra, pra cabra, pra cabra, eeeem... Maravilha, gente! Maravilha, garavilha! Maravilha! Maravilha! Ó, fur conseguiu isso? Você vai caber de você, Tiago? É, mano. O cachorro tem um cachorro. O cachorro tá careca, cara. Olha a câmera. Ele entrou sem tomar de carro, não era de carro. Olha, é dele, mano. Eu desculpe, galera. Galera, como vocês não viram mais, foi que eu tava bem fraco. Então a gente não conseguiu colocar os pipa. Tem muitos pipa aqui, ó. Minha mãe não quer esses pipa aqui. Então, galera, a gente que vai fazer um... A gente vai empinar, vai cortar e vai perder esses pipa. Então, deixe o like e compartilhe com todos os seus amigos esse vídeo. Que eu acho que o nome do título vai ser Deu Ruim. Mas... Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e... Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.